Se depender de mim, a nossa história não acaba aqui Eu não vou mudar o que já foi feito, mas os meus defeitos eu vou corrigir De hoje em diante vai ser diferente, você vai ver Vou fazer de tudo pra não te perder, este nosso amor ninguém vai destruir Meu bem, você é tudo que eu mais sonhei, a rosa mais linda que eu já plantei O melhor presente que eu já ganhei Você, a canção mais linda que eu já ouvi, o maior tesouro que Deus deu pra mim Com toda certeza você é aquela que eu mais amei Música Meu bem, você é tudo que eu mais sonhei, a rosa mais linda que eu já plantei O melhor presente que eu já ganhei Você, a canção mais linda que eu já ouvi, o maior tesouro que Deus deu pra mim Com toda certeza você é aquela que eu mais amei O melhor presente que eu já ouvi, o maior tesouro que Deus deu pra mim